8 raças de gatos mais populares Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vamos falar sobre um animalzinho que vem crescendo ainda mais nos lares brasileiros, os gatos. Vistos por muito tempo como seres traiçoeiros, desconfiados e até mesmo que trazem azar, esses preconceitos vêm caindo cada vez mais à medida que mais desses bichanos vêm conquistando o coração das pessoas, vendo que eles podem ser carinhosos, gentis, companheiros e até mesmo protetores com as pessoas do qual eles têm algum vínculo. Separamos uma lista das raças mais populares e também mais procuradas. Vamos lá! Número 1 – Persa Originário da Persa, onde atualmente se encontra o Irã, são gatos bem característicos por sua pelagem longa e seu focinho achatado. Também é conhecido por ser uma raça de gato grande podendo chegar até os 30 centímetros de altura e chegando a pesar até os 8 quilos e bem criado pode viver até os 20 anos. Um gato tranquilo, amável, que se dá bem com pessoas e outros pets e também recomendado para os tutores de primeira viagem. Mas isso não quer dizer que ele gosta de ser paparicado sempre. Há dias que ele só quer ficar dormindo em seu canto e incomodar ninguém e o melhor é fazer o mesmo com ele, não acha? Número 2 – Siamês Originário da Tailândia, podem chegar até 20 centímetros de altura e pesando um pouco mais de os 4 quilos e expectativa de vida até os 20 anos, os siameses são mais reconhecidos pela sua pelagem escura nas extremidades e seus olhos azuis safira. É um gato inteligente, dócil, sociável e brincalhão, ideal para pessoas que se sentem sozinhas e gostam de fazer algo em casa. Uma raça que capturou fácil o coração das pessoas já que esse gatinho é muito visto em lares brasileiros, será que você conhece alguém que tem um? Número 3 – Angorá Originário da Turquia, chegando até os 60 centímetros de altura e pesando até os 6 quilos, podendo viver até os 18 anos sendo bem cuidado por uma família amorosa. A principal característica dessa bichana é que alguns nascem com o seu pelo branco com cores de olhos diferentes causado por genes de mutação, chamada heterocromia. Dócil, brincalhão, amoroso e inteligente, esse gatinho adora carinho e são bem apegados aos seus donos, além de ser bem caseiro e preguiçoso a outra raça que se dá muito bem com crianças e outros animais. Por causa de seu pelo longo uma escovação semanal é recomendada para evitar nós, nesses casos extremos só poderá sair com uma tosa muito bem feita. Número 4 – Maine Coal Originário dos Estados Unidos, chegando até os 100 centímetros de altura e pesando 10 quilos ou mais, vivendo cerca de 14 anos, esse é o famoso gato gigante. Brincalhões, ativos, companheiros e amigáveis, são também conhecidos pela sua disposição em brincar e ter muita energia. Donos de uma pelagem longa e espessa, principalmente na região da cauda dando um aspecto de fofinho. Está gostando da lista das raças desses gatinhos? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com alguém que é apaixonado por gatos e gostaria de saber sobre mais raças desses felinos tão ariscos e espertos, acredito que essa pessoa vai adorar. Número 5 – Sphinx Originário do Canadá, ao contrário de muitos acreditarem ser do Egito, mede cerca de 30 centímetros de altura e pesando até 5 quilos e vivendo até os 14 anos. É a raça de gato sem pelo mais conhecida, também conhecido como pelado canadense. Extremamente dócil e apegado ao tutor, eles também adoram brinquedos para se entreterem sojinhos ou com seus tutores. O fato de nascer sem pelo é por causa de um gene recessivo da alopecia hereditária. Eles são bichinhos desajeitados por natureza, já que seus bigodes, que servem para auxiliar no equilíbrio e têm função sensorial, não nascem assim como seus pelos. Número 6 – American Short Hair Também conhecido como pelo curto americano, originário dos Estados Unidos, esse gatinho pode chegar até os 40 centímetros de altura e pesar até os 7 quilos. Forte, ágil, enérgico, calmo e pacífico, esse felino demonstra seu instinto de caçador quando está brincando com seus brinquedinhos por ter sido criado para caçar roedores em fazendas norte-americanas, mas ao contrário desse instinto ele é dócil com crianças e cachorros, além de ter uma vida longa até os 20 anos e quase não ter problemas de saúde durante a vida, um verdadeiro caçador, não é? Número 7 – Pelo curto brasileiro Também conhecido como Brazilian Short Hair, essa raça unicamente brasileira vem sido criada desde 1500, mas sendo reconhecida apenas em 1998 pela Federação Mundial de Gatos. Medindo cerca de 40 centímetros e pesando até os 10 quilos e vivendo até cerca de 20 anos. Enérgico, brincalhão e sociável, o gatinho brasileiro é uma ótima opção às famílias porque também é uma raça que se dá bem com humanos e outros animais na casa, sem falar que adora o mimo. Número 8 – SRD Claro que não poderia faltar na lista o gatinho vira-lata, com tamanho e peso variados essa raça, naturalmente, vivem até os 16 anos, mas criados em um bom lar, com idas ao veterinário e uma boa alimentação pode chegar até os 20 anos. Também não possuem uma personalidade pré-definida, mas a maioria são amigáveis, saudáveis e carinhosos, principalmente aqueles que são resgatados da rua, do qual demonstram amor e gratidão para ser aquele que o salvou e o aceitou como ele é. E aqui se encerra mais um vídeo do canal, espero que tenha gostado do vídeo e da lista. Você tem um gatinho ou conhece alguém que tem um? Já conhecia todos as raças da lista? Será que teve algum que não conhecia? Deixe aqui nos comentários e também se você gostaria de ver mais uma lista de mais raças de gato ou até curiosidades de uma raça específica. Enquanto os próximos vídeos não saem, veja os outros que já estão prontinhos aqui no canal, vejo vocês no próximo vídeo, lambejos e tchau!